E aí, quem tem certeza tá com uma batalha mesmo, não, 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 vou puxar outra, vai Eu não quero a casa ali, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, quase eu não quero a casa ali, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, ô ô ô ô, cuellar da linha Sempre a somar, sabe irmão, eu tô sempre a somar Não vi na batalha pra casar lá, mas minha voz com o beat sempre vai transar, eu vou rimar Eu sempre vou encaixar, eu vou fazer o hip hop E sempre nesse momento eu consto A faixa da NBA Só que eu tô enterrando esse igualzinho Magic Jones eu sou Mágico no que eu faço Em cada compasso eu sou tático Esse mano é fraco Eu quebro como fosse plástico Eu quebro como fosse plástico Calma, truta, que eu vou ter que te bater Se você quiser rap desse lado, o parceiro tá tendo Você tá falando que não veio pra casa lá com essa cara Realmente, meu parceiro, eu nem fudendo Me subtraindo como? Se tu não tem o talento Se tu não tem o momento, se tu não tem a virtude Eu falo pro menino, o mina não gosta de beleza Meu parceiro, o mina gosta é de atitude Calma, no momento da trilha sonora Me desculpa, eu tô choquei a me ganhar Tô convidando essa criança, açaí e rindo Mas você vai perder o pescoço Pra combinar que na batalha, você tá osso Quando a mina tá do seu lado, nós conhecemos seu tipo Você não fala com ela e fica com as suas mãos no bolso Essa aqui é a parada Você vai entendendo que eu te mato na virtude Vindo aqui de risadinha na minha frente Só tá provando, parceiro, sua falta de atitude Cara, é um sossego Não vou te dar rego Você tá falando com o nego que é do gueto Se a mina estiver do lado e eu com a mão no bolso Com certeza, mano, eu tô puxando o rosto preto Isso é aulas e aulas Tô treinando esse menino aqui pro mundo Eu tô mais que profundo O teu verso é chato, por isso Esse mano só fica em segundo Eu não fico em segundo Eu nasci para ser vencedor Nessa corrida eu sou velocista Porque eu tô correndo com minhas cordas vocais E eu vou ter que já amassar você na pista Essa aqui é a parada maluca Você vai ter que entender que da batalha agora truta Você vaza Você tem que comprar um house preto Solução era escovar o dente em casa Tá ligado que esse cara aqui nunca consome Ele tá preocupado se eu escover meus dentes Nossa, tá reparando? Até em boca de homem Eu não entendo com certeza Toda fala, tu só deu bola Eu tô te espancando esse round inteiro Eu tô achando que tu não é o mano que representa a senzala Você falando que eu tô reparando na sua boca Tá ligado, parceiro? Rimo no grab Você tá reparando até na bolsa do neguinho Meu parceiro é bem sudo e você apanha bem suave E mais uma vez, só pra acabar o round As mina falam que você não tem atitude E aí, ó, vamos pra votação, gente Atenção aí, ó Do começo ao fim, viu, tá? Vamos ser justos e corretos Sem hashtag panelinha, né? Muito barulho pra quem gostou das rimas de Dubai Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de GLR Tá muito parecido Tá parecido, mano Vamos botar pra um só, hein? E grita com vontade, mano Muito barulho pra quem gostou das rimas de Dubai GLR Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Dubai Vamos lá em cima, ó Vou começar daqui Dezenove 20, 20, 20, 20, 20 aqui Mão lá em cima Pode abaixar Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de GLR Mão lá em cima Tem que ser baixinho, parceiro Vai em cima Vai em cima 21 a 20 Urumamão, hein? Urumamão aí, ó Mas aí, não é assim, certo? Tudo que vai... Volta! E tudo que vai... Volta! Alguém vai matar alguém Mas vocês podem ficar vivos, gente Aquela vibe, tá ligado? Quanto mais vibe, mano Eu sei disso de verdade Quanto mais vibe Mais rima boa vem, mano E eu saí de casa pra ver rir na fome, sabe? Vá em cima, rapaziada Vou puxar esse gig, hein? Vai, galera! Uou! 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 Aqui só tem que ir Aqui não tem que ir A vida é um game Vários desafios Mate esse cara no trio Mate esse cara no trio Aqui só tem que ir Aqui não tem que ir A vida é um game Vários desafios Mate esse cara no trio Mate esse cara no trio Vários desafios Uou! Uou! Matou! Uou! 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 Se maldade, parceiro Olha somente A cara desse inseto Você ter nascido é prova Que nem todo anticomplicional Dá certo Eu tô te batendo Tô desenvolvendo truta Vou te amassar na praça Cê tá ligado parceiro Que na batalha Vou acabar com sua raça Cê falou que não veio Pra casa lá Mas eu vou te amassar na praça Você é prova parceiro Que depois que nasceu O governo deu Camisinha de graça Uou! Eu tô fazendo receita Nunca tá mais ninguém Igual você Eu tô fazendo Minha rima maluco Na frente Cê sabe Cê vai se poder Só decorar da Doroshi Porra, mano Assim eu não te aguento Tu acha mesmo Que isso é improvisada Nas ideias, sabe Eu nunca sustento Tu acha que vai me ganhar Tu acha que tu é verdadeiro Olha a cara desse arrombado Sabendo que não ganhou Nem o primeiro Então vai Se fuder é arrombado Comigo O porteiro que nem tá tentando Tu sabe que em ti É só os MC Até que tão votando Eu não tô entendendo Mas eu não tô delirando Se não querem me ver Na segunda fase Então entra na chave E já vem me peitando Tá ligado Eu tô na batida MC que não faz nada Em campo Só sabe reclamar da tortida Eu tô fazendo rima maluco Tá ligado Que eu sou sagaz Igual bambueno Cala a boca Enquanto eu tô jogando Cê fala demais Não falo demais Eu tenho ataque Eu tenho resposta Eu tenho virtude O meu primeiro Ele foi impecável E tu falando Da minha atitude E uma mina Que te contou Eu não entendo Aqui nessa frase Olha uma mina Também me contou Que hoje O cabra não passa de face Pega ele Caralho Eu tô te amassando Eu tô fazendo verde Cabeça erguida Quem falou Era uma cartomante Primeira vez Que ela errou na vida Você tá ligado De improvisação Se você quiser Olha aqui Tá escrito Que perde na palma da mão Na palma da mão Eu não te entendo Teu pensamento Ele tá quadrado Hoje eu fui no jogo De tarô E adivinha Já disse que eu sou abençoado Ele vai perder Sabe fácil improvisado Ele foi jogar cartaca Cortar o manco Diga que teu corpo Ele foi cortado Foi cortado Mas eu tô batendo Tá ligado Truta que é sem caô Se é pra falar de carta Você parece aqueles bicho feio Lá do Yu-Gi-Oh Eu tô fazendo Néima maluco Você falou que eu imito o Orochi Já você truta É só das antigas Bicho mais feio Do que um Tamagoshi Com certeza é o Tamagoshi Desse baralho Eu sou Yu-Gi-Oh Porque é parceiro Eu não sou obelisco Mas na batalha Eu sou atormentador Tem que entender Que eu faço bonito Segundo também é impecável Nem vai ter terceiro Já tá aí Terceiro 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 Oh chucu Oh chucu Mano matou ele Eu não deixava Eu não vou não Acho que eu até mãe O baile começa nesse terceiro Rapaziada Vocês começam a vir Alguém vai passar aqui O Medinex vai começar Com um beat muito novo Lança o beat Medinex Eu vou aí DJ Medinex Cai Ó Vou puxar esse Pode pá E aí Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem que ser homem pra falar Mas ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Primeiro Oh Oh Mata ele caralho Vai Iau Iau Explico a contradição Os menores são de favela Esse cara não entende É por isso que amarela Mamina te contou Que eu não tinha atitude Que tá me difamando Sem atitude É ela Isso irmão Que tu entende Na tua vida Tu é todo controverso Aqui perante essa batida Tu tá ligado Eu faço verso No semblante Vai dizer que tu é bonito Tu tá muito confiante Tô confiante Você tá ligado Que esse é o RP Sabe por que eu me sinto Mais bonito só Quando eu ando perto de você Você tá ligado parceiro Que eu vou te amassar Olha o que O argumento que você vem jogar Você tá falando Meu parceiro Que é tormentador Mas eu tô batendo Agora nós te arrebentas Mas eu sou Big Thor Eu tô pensando Corrompe tormentas Eu tô fazendo Minha irmã maluco Você tá ligado Você gosta ou não gosta Depende de meu parceiro Eu já quebrei toda a sua By Frost Todo mundo também Já mandou essa do Thor Na atividade É por isso que tu não é o Thor Tron demonstra dignidade Vou fazendo a ideia Nesse momento Sabe que eu tenho a minha ira Na verdade Tu tá mais pra louco Porque é que tu é o Deus da mentira Deus da mentira Você vai ganhar Tá ligado Que é sem caô Com o martelo Com a dignidade Você é o martelo Bob construtor Eu tô te amassando Eu tô fazendo rima Tá ligado parceiro Num improvisado Nem sendo arquiteto Você manda um critério Bem elaborado Com certeza Eu posso ser O Bob construtor E mentira Construindo rima Parceiro Foi onde ele chegou Onde ele chegou Isso tu não pode aprender É levada que você te consome Sabe por que Tu tá perdendo Porque eu tô rimando É com muita fome Meu pai é pedreiro Tá ligado parceiro Que é sem verdadeira Porque mesmo ele Sendo prendeiro Consertando a casa Dos outros A nossa tem goteira Eu tô fazendo Merima maluca Você tá ligado Você não arruma nada Dependei de parceiro Eu só tô fazendo isso Pra mudar a vida Na quebrada Mas isso daí Pra mim não é problema Meu pai também Vende saco de lixo E às vezes isso falta Na minha casa Por isso que eu não Demonstro capricho Vou fazendo meu Verso constante Tá ligado É um improvisado Só que o teu pai É pedreiro Então não é ele Que conserta o telhado Se quiser conserta da casa Eu tô batendo Eu tô desenvolvendo Da frente Agora você vaza Ei malucão Meu pai é pedreiro Tá ligado Que eu não quero Atrapalhar a viagem E no final Eu vou pedir pra ele Depois na sua cara Ele bateu uma laje Bateu uma laje Só que o teu argumento Me irrita Tu tá falando Que o teu pai é pedreiro Aqui na batalha Tu virou marmita Eu entendo Esse MC Isso é faixa de gaza Já que tu perdeu Nas quatro entradas Vai Vem lá na tua casa Calma truta Que eu tô te batendo Que que cê tá falando Que é marmita Eu tô fazendo freestyle Cê tá ligado Eu quero rimar Mas bonita Calma truta Que eu te bato Sabe por que na batalha Pra você tá osso Você parece os caras Que quando eu vou no braço Fica pros outros Oferecendo almoço É isso aí rapaziada Vamos naquela votação Então de lei né Vamos julgar Seja justo e correto Pegar o round inteiro Barulho pra quem Começou Barulho pra quem Gostou das rimas Do baile E aí diferentemente Muito barulho Pra quem gostou Das rimas De GLR Barulhos aí pro GLR E aí galera